Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia nesta quarta-feira e com alegria queremos nos unir a tantas e tantas pessoas que rezam por nós e assim queremos também rezar por todos aqueles que necessitam da nossa oração. Estamos no mês de setembro, estamos no mês da Bíblia, um mês tão especial dedicado à Palavra de Deus e assim que nós queremos fazer, dedicar a nossa vida, o nosso tempo à Palavra de Deus. Temos que encontrar meios para que a Palavra seja divulgada, assim como nós divulgamos através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp e hoje eu gostaria de mostrar em primeira mão uma novidade. Também agora temos a possibilidade de acessar um aplicativo, então você vai entrar ali na sua Play Store do seu celular, então ainda estamos desenvolvendo, mas apenas temos disponível para o Android, o sistema Android, então você entra aí na sua Play Store, digita Marcelo Straight, o meu nome, aí aparece no seu celular, você vai clicar, aparece essa telinha, não sei se você consegue ver, mais ou menos assim, você a instala e depois ao abrir esse aplicativo, você vai conseguir acessar todos os vídeos que são publicados diariamente. Então é mais uma ferramenta que nós temos, onde você pode assistir o vídeo do dia, aparece assim, depois clica aí uma palavra para o seu dia, vai aparecer o vídeo do dia e também os anteriores, que você pode acompanhar mais ou menos como aparece, parece um pouquinho ruim a imagem, mas você vai entrar aí no aplicativo. Então eu convido você a baixar o aplicativo Marcelo Straight, é o meu nome, tá? Então você baixa aí no seu celular e aí nós vamos meditar a Palavra de Deus diariamente. Vamos pegar a Palavra? Hoje ela é retirada de Lucas capítulo 4, versículos 38 ao 44. O texto diz assim, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou a febre que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com diversas enfermidades, os levavam a Jesus. E ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. E muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia, proibindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. De manhã bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. E tendo encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Querido irmão, querida irmã, todos que acompanham diariamente a palavra, você que também acredita nesta obra de evangelização e nos ajuda também financeiramente, muito obrigado. É de coração que eu agradeço, porque é graças a você que conseguimos continuar gravando, conseguimos continuar evangelizando, levando a palavra de Deus a tantos e tantos lugares, tantas casas e quantas vidas transformadas. Assim como nesse contexto que nós vemos hoje. É Jesus que vai ao encontro das pessoas. É Jesus que quer também entrar dentro da sua casa. Casa enquanto espaço físico onde a sua família mora, mas também a casa do seu corpo, do seu coração, e aí curar as suas enfermidades. Muitas e muitas vezes, nós falamos com Jesus, dizemos a Ele, olha, o meu problema é esse. Passando por essa dificuldade, tenho essa limitação, eu estou com esse problema para ser resolvido, e nós apresentamos isso em oração. Outras vezes, são outras pessoas que também intercedem por nós, como foi no caso da sogra de Pedro. Os amigos dela falaram para Jesus que ela estava sofrendo muito com febre, e Jesus foi até ela e, com autoridade, mandou que a febre a deixasse. É assim que Jesus quer agir também na sua vida hoje, com autoridade, tirar da sua vida tudo aquilo que te faz sofrer. Mas, para isso, nós precisamos desta disponibilidade. Disponibilidade de abertura para que Jesus venha ao nosso encontro e arrasar também por tantas outras pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa oração, de tanto e tanto apoio para que possamos continuar no caminho. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servir. Essa é a consequência da cura. Precisamos obedecer muito isso. Quando nós pedimos a cura a Jesus, esta cura tem uma consequência. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer quando nós estivermos curados? Mas é um comprometimento com seriedade. A sogra de Pedro, que estava acamada com febre, a partir do momento que ela é curada, ela se põe a servir. Ela se torna a serva do Senhor. Ela se coloca a serviço. Olha, aquilo que você precisar, eu estou à disposição. Assim, nós precisamos também. A partir do momento que nós somos curados, libertos, a partir do momento que nós sentimos no nosso coração a própria conversão, quando nós deixamos de lado coisas que nos afastam de Deus e abraçamos coisas que nos aproximam de Deus, nós também precisamos dizer, eis aqui, alguém que pode se colocar a serviço. Olhando sempre, claro que para o exemplo de Nossa Senhora, quando ela diz, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É assim que também vai acontecer na minha e na sua vida, a partir do momento que nós permitimos que Jesus nos cure. E, consequentemente, a partir desta cura, muitas outras pessoas levavam os seus doentes até Jesus. Ele curava, ele empunha as mãos, ele libertava de tudo aquilo que afastava de Deus. E aí, de muitas pessoas saiam demônios gritando, tu és o filho de Deus, ele os repreendia. Então, nós precisamos ter essa certeza. Jesus quer vir ao nosso encontro. Jesus quer ir hoje até a sua casa, por meio desta palavra, e você também é um evangelizador. Então, curta a palavra, compartilhe esta palavra, faça com que outras pessoas também possam assistir, e assim ter essa proximidade. Lembre-se sempre, estamos no mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus. Por isso, coloque aí na sua casa a palavra, um lugar de destaque, para que nós possamos, ao passar por ali, ler um versículo, ou até mesmo meditar a palavra, através desses vídeos. Então, você também consegue ir acompanhando, apenas leia aí no seu texto, a tradução que é a sua Bíblia. Então, nós vamos fazer com que esta palavra seja parte da nossa vida. Assim como Jesus dizia, eu devo anunciar a boa nova do reino, também a outras cidades, que nós possamos também cumprir com esse mandato de Jesus. Continue evangelizando, porque hoje é um dia de recomeçar.